Olá, está no ar o programa em destaque e nós hoje nós vamos falar sobre moda. Para isso nós viemos até a encomenda especial, onde está acontecendo um grande lançamento da nova coleção, Soft Light. Para cada dia mais linda, a Romélia sempre surpreendendo todos os clientes do Brasil inteiro. Amo de paixão, adoro as roupas da encomenda especial. Já entrei na loja, já vestindo a hoja, já experimentando as novas coleções aí e tem muita coisa bonita. Então, para as meninas que gostam de andar na moda, o lugar certo é aqui na encomenda especial. O bom gosto, a qualidade. Está linda a coleção, lindíssima. Venham conferir a coleção. Eu, particularmente, e eu acho que a maioria dos assessores, eles têm a encomenda especial como referência de moda em Goiás. Eu acho super bacana ter a encomenda especial como parceira. Eu estou aqui com a proprietária da encomenda especial, Romélia Mariano. Seja bem-vinda mais uma vez. Fala um pouco da nova coleção Soft Light. Obrigada pelo bem-vindo. É que o prazer é todo meu poder falar novamente da coleção para vocês. Já é uma sequência do que a gente falou no programa passado, né? Que vem os couros, os apliques. E o que inovei nessa coleção, do segmento da outra com a mesma tendência, foram as interferências de cinto, pérolas, ilhoses, para enriquecer mais o produto e diferenciar. Porque eu acho que uma das características pesadas da encomenda especial é isso. É esses adornos, esses detalhes que fazem a diferença do que é a tendência, né? Então eu trouxe ilhós, pérolas, couro, tecidos leve, linho, que eu já estou apresentando linho para vocês dentro da coleção passada, porque no verão vai estourar. A coleção de verão está toda em linho, para quem gosta já pode esperar, que está belíssima também. E tirei um pouco as estampas, né? Não sei se vocês perceberam, que é uma coisa que eu gosto muito, mas eu resolvi dar uma mudança, fazer uma coisa um pouco mais limpa e moderna, mais sofisticada. E tirei as estampas, coloquei um pouquinho mais liso, assim, deu um resultado muito bacana e eu vou mostrar para vocês agora. Isso que a gente fez, né? Com couro, fake, essa tendência fortíssima, que esse ano eu achei que foi mais forte do que dos outros anos. Porque todo inverno tem a coisa do couro, a gente sabe disso. Mas esse ano eu achei que ela foi para a rua muito fácil, ela foi para o dia a dia, ela foi para o meio-dia, para as 10 horas, para as 8. Ela, assim, explodiu mesmo, mesmo. E eu trouxe para vocês aqui, olha só, essa calça para mostrar. Ela é flare, está vendo? Tem essa abertura aqui embaixo. Dá essa pegada bem moderna, né? E eu coloquei atrás aquela montaria, que eu faço as calças muito justas, que dão estrutura no corpo, para vestir e dar mais conforto. Porque além da moda, muito acompanha as linhas. Porque a moda também, ela está uma tendência forte de conforto, né? As mulheres não querem mais aquela coisa engessada. Então eu coloquei, já que o couro é um pouco mais... Embora esse é bem macio, vocês vão sentir que ele é bem macio. Eu coloquei atrás a montaria e deu esse resultado, assim, fantástico. Foi muito bem aceito. E além da flare, você também fez uma mudança radical, que foi a calça rasgada. Foi. É um rasgado sofisticado. Muito chique. Olha só, eu fiz esse rasgado, né? Essas aberturinhas, está vendo? Olha. E falei, ah, não é bem um rasgado, né? Ele tem um acabamento para ser uma abertura, um detalhe sofisticado, né? Que atendeu as pessoas menininhas mais jovens, mas atendeu a mulher mais antenada também, que gosta de estar com uma peça falando de tendência, uma peça conforto e de moda. Então ela também foi super, super bem aceita. E para compor com isso, já não acho legal muito a flare. Então a gente colocou ela skin, ela colocou mais justinha. Porque você pode usar com bota, né? Para dentro, até se você for sair, que a bota é para usar com bota para dentro. Pecuária de Goiânia. A pecuária está toda em encomenda especial, gente. Acho que, aliás, Goiás inteiro está toda em encomenda especial com o nosso look apropriado. Não só Goiás, né? Brasil. Eu estava aqui, nós chegamos aqui hoje e vários representantes do Brasil gravando, mostrando a preferência pela encomenda. Olha, gente, isso é verdade. Eu sou muito grata, primeiro a Deus, em todos os momentos, que me acompanha muito. Ele é muito forte na minha vida. E toda essa parceria, essa aceitação, esse nome que a encomenda fez já em vários estados, isso me deixa realmente feliz. Muito, muito feliz. Muito motivada. Agora você tem esse top. É um top, Romélia? É um top cropped, mas nada de barriga muito de fora, né? Ele acompanha o cos da calça. Porque, na moda, é o seguinte, quando a altura do cos sobe, a blusa sobe. Vocês podem observar. Quando a altura do cos desce, as blusinhas descem. Anos 70, tem muita batinha, coisa baixinha. Então, elas trabalham inversamente proporcional. Então, é um cropped que é na cintura, pega no cos, às vezes abaixa um pouquinho do cos. Toda no couro, mas é um couro extremamente confortável. macio. Macio. E o que eu falei pra vocês no início, é justamente esses detalhes, tá vendo? Que fazem a diferença da encomenda especial. Eu coloquei os ilhoses e bordei as pérolasinhas, que usa muito em lingerie. Olha só, lingerie, couro e ilhose. Uma peça só, tá vendo? Olha que luxo. Essa já é toda, tá vendo? No couro. Lindíssima. Lindíssima. E, pegando essa mesma proposta, o vestido. Um tubinho básico, né, gente? Olha só, um tubinho básico de couro. Veste super bem. Fique pra todas as horas. Toda sofisticada. Acaba que deu essa carinha sofisticada e atende um público, assim, maior também, de idade, né? Não fica muito limitado. Ele tem essas pensas que ajudam a modelar bem o corpo. E, novamente, os mesmos detalhes, como você pode ver aqui na manga, os ilhoses e as pérolas. Coloquei essa freguinha, tá vendo? Pra dar uma levantadinha nele aqui, ó. Pra pegar um... Ah! Romântico, né? Pra misturar tudo isso, que eu adoro. Romeli, essa nova coleção teve participação especial, né? Foi. Nosso Sema Carol Dias, uma graça de menina. E que valorizou, porque ela tem uma pegada muito fecha, muito fácil trabalhar com ela, um carisma muito grande. E que, assim, adornou o resultado. Achei que valorizou muito e gostamos muito de ter trabalhado com ela. Foi uma aquisição bem bacana. E falando um pouco dessa coleção Soft Light, veio também, voltou com tudo, o verde militar, não é isso? É, esse verde tá assim há sempre, né? Os tons de verde, os tons de verde. Esse verde que eu usei, ele é um verde um pouco mais descarregado, como se fosse um verde mais usado, justamente porque ele tá no linho, né? Então ele não é um verde, assim, bem com marrom, digamos. Ele é mais descarregado. Então ele é um verde mais sofisticado, que já vem linkando com a proposta, que é o mais sofisticado dessa coleção. E também continuamos com o xadrez, um xadrez tradicional, um xadrez já conhecido, de décadas, né? Com duas opções esse xadrez. Duas opções, como vocês podem ver. Várias, né? O xadrez é uma delícia, né? E ele continuou, continuou e tem um mercado fabuloso. É muito bom, muito bom. Fica linda as peças. E nós também continuamos com o esportivo, trouxemos os blazers com essa calça esportiva, cinza preta e amarelo. Esse vestido justo, com as listas amarelas do lado, foi recorde, queridinho de venda. Romélia, sucesso pra você, sucesso pra encomenda. E que venham muitas e muitas inspirações pras novas coleções. Amei, amei. Eu que agradeço. E olha, a gente tá sempre junto e logo, logo a encomenda tá trazendo mais novidades pra vocês. Apresento a vocês Casa da Manicure. Esperamos por você! Ser exclusiva é questão de opção. Seja exclusiva conosco. Produção de maquiagem e penteado para eventos em geral. Dia de noiva, formaturas, festas, debutantes, maquiagem à prova d'água, penteado, corte, química em geral. Curso profissional iniciante e avançado. Curso de automaquiagem. Atendimento com horário agendado. Contato 62-984-55-0750. Ateliê Ruscaia Soares. As duas refeições mais importantes do dia devem ser saudáveis e equilibradas. Por isso, incluam Jotas Café e Restaurante na sua rotina. Comece o dia com nutritivo e completo café da manhã. E na hora do almoço, faça uma refeição equilibrada, rica em saladas, pratos quentes e churrasco. Todo dia é dia de Jotas Café e Restaurante. República do Líbano, acima da Tamandaré, setor oeste. Final do programa em destaque. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E eu espero você no nosso próximo encontro, para nós falarmos mais sobre moda, beleza, tudo o que as mulheres gostam. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto